Tudo deu errado Aparentemente sem importância Mas nele estava escrito Jesus te ama Foi quando eu olhei E atrás estava escrito o endereço dela Não pensei duas vezes e fui atrás dela Pra minha surpresa a porta estava aberta E o povo tão alegre fazendo uma festa E o meu coração naquele momento foi se alegrando Ouvindo os louvores e o pastor falando Chorando de alegria não me controlei Levantei minhas mãos e a Jesus eu me entreguei Não, 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 não Não tem mais bebedeira e não tem balada Não, 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 não Jesus já fez morada dentro dessa casa Não, 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 não Não tem mais bebedeira e não tem balada Não, 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 não Jesus já fez morada dentro dessa casa Foi quando eu olhei E atrás estava escrito o endereço dela Não pensei duas vezes e fui atrás dela Pra minha surpresa a porta estava aberta E o povo tão alegre fazendo uma festa E o meu coração naquele momento foi se alegrando Ouvindo os louvores e o pastor falando Chorando de alegria não me controlei E o meu coração naquele momento foi se alegrando Ouvindo os louvores e o pastor falando Chorando de alegria não me controlei Levantei, levantei, levantei minhas mãos E a Jesus eu me entreguei Não, 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 não Não tem mais bebedeira e não tem balada Não, 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 não Jesus já fez morada dentro dessa casa Não, 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 não Não tem mais bebedeira e não tem balada Não, 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 não Jesus já fez morada dentro dessa casa Não, 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 não